Abertura Ao 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 Um, um, uma graça, que me puso o enchante, de lá na galá de papas, e ele disse, vive a vida, que no rato se descanse. Como disse, está, no pow, por favor. Como eu digo, eu vou te dar um dia Me gusta ser para mim Um pouco a rato, jovenito E eu quero achar de la mano O que eu vou te dar um dia que eu vou te dar um dia O dia que eu vou te dar um dia Que eu vou te dar um dia Um pouco a rato, jovenito 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 E foi em outro rio A borracha E o chão rogada e passa E foi o levo que era O levo que era O levo que era tirado Allá por mar, son de arena E foi o levo que era E foi o levo Que é o levo que era E foi o levo que era Porque eu viajar E deixa o levo que era E a garrava Tchau, tchau.